Boa noite a todos. Uma alegria estarmos retornando aqui para mais um Evangelho no Lar, nesse momento de comunhão, de reflexão, junto ao Cristo e a todos os benfeitores que nos inspiram, que nos intuem, que nos amparam. Então, que possamos refletir mais uma noite sobre o Evangelho, sobre a vida, sobre a verdade trazida pelo nosso Divino Mestre Jesus. Lembrando, aqueles que desejarem trazer o recipiente com água para que ela possa ser trabalhada pela espiritualidade amiga durante o transcurso do nosso momento aqui de Evangelho. Lembrando também, aqueles que desejarem trazer o recipiente específico para os nossos irmãos menores, os nossos animaizinhos de estimação, as plantinhas, por que não? Elas também são todos filhos do Criador. Então, para iniciarmos esse momento, vamos falar aqui sobre, vamos abrir de forma aleatória, um capítulo do livro Minutos de Sabedoria, do nosso irmão Carlos Torres Pastorino. 119 é o item para quem quiser lá acompanhar. Não perca a sua calma. Não se deixe dominar pela cólera. Que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Contenha-se o mais que puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Procure dominar-se. Quem sabe se a pessoa que o ofendeu não está doente? Não perca a sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Então, o nosso irmão Carlos Torres Pastorino nos convida a sempre manter essa calma, a serenidade, porque está até no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a cólera, esse estado emocional que nós reagimos de forma intempestiva e nesses momentos agredimos a nós mesmos, mas também a outros que conosco convivem, estão ao nosso redor nesse momento. Então, que possamos manter a calma, a serenidade diante das adversidades que são cometidas no nosso dia a dia. Então, vamos lá, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Pai por mais uma noite estarmos aqui reunidos em torno da vida de Jesus. Nos seus ensinamentos, Senhor, possam aí clarear as nossas consciências. Mas, Senhor, já compreendemos que não basta mais ficarmos somente na compreensão, no estudar, no elaborar as formas, os pensamentos e os sentimentos. Antes de mais nada, Senhor, precisamos colocar em ação todos esses ensinamentos. Auxilia-nos, Senhor, a resistir aos maus pensamentos, a alimentar ainda esses sentimentos e emoções inferiores, como a raiva, a cólera, que nosso corpo não precise sofrer com essas energias que nós vamos alimentando. Então, Senhor, pedimos as Suas bênçãos e o Seu amparo, junto de toda essa espiritualidade que nos cerca, para aí compreendermos melhor a lição da noite de hoje. Abençoa, Senhor, o nosso desejo de aprender, de evoluir, de auxiliar, hoje e sempre, que assim seja. Bem, hoje nós vamos fazer mais uma lição do nosso livro, né? Jesus no Lar. Também utilizo no meu Evangelho no Lar aqui. Então, hoje na lição 45. A gente ouve muito falar hoje em dia, né? Da necessidade como da gente colocar em prática, né? Já são chegados os tempos, já são passados os tempos, como diz a espiritualidade amiga. Já cansamos aí, já estamos há mais de dois milênios, após a vinda do Cristo, de ter mostrado, exemplificado para nós como fazer, e a gente ainda mantém-se na inércia, na preguiça, e na procrastinação. Então, o capítulo de hoje é O Imperativo da Ação. Capítulo 45 do Livro Jesus no Lar. Vamos ouvir a história, né? Que é sempre passada na casa de Simão Pedro, dos amigos ou dos amigos, dos apóstolos, naquele momento mais íntimo que Jesus tinha com os seus discípulos. Então, ele fala assim, O que eles fariam assim? Colocariam citações do que eles achavam que deveriam eles praticarem para que eles pudessem, então, aí preparar esse reino divino. Como eles fariam? Felipe chama a atenção pela necessidade da meditação, ou seja, dessa viagem interior, desse silenciar a mente, para que possamos ouvir esse nosso eu divino, naquilo que precisamos, desejamos trilhar. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. Ou seja, Tiago queria que todos eles, vamos dizer assim, se isolassem para que o pecado não pudesse tentá-los, vamos dizer assim. Então, eles tinham que se isolar para que fosse mais fácil deles atingirem essa evolução e construírem esse reino de Deus. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar osanas contínuos ao Pai Amantíssimo. Ora, João achava que deveríamos abdicar das nossas ações como espíritos encarnados, nas nossas atividades laborais, enfim, todos os cuidados que nós temos como homens aqui no mundo, aquele capítulo Homem no Mundo, que nos traz atenção para isso, a necessidade de estarmos aqui encarnados e vivermos como homens dessa época, espíritos aqui dessa época. Então, ele queria o quê? Se abdicar dessas atividades e ficar o tempo inteiro adorando, louvando e cantando e achando que assim construiria, prepararia esse reino divino. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com a abstenção de todo o contato com as pessoas impuras. Então, aí já começa o preconceito, o julgamento, quem seriam essas pessoas impuras? O que será que Bartolomeu entendia como essas pessoas impuras? E esse jejum, será que seria um jejum também de alimentos, aquilo que a gente ingere pela boca, ou um jejum daquilo que nós devemos realmente ter, das nossas maledicências, dos maus pensamentos, se abdicar de fazer esse jejum. Mas, vamos lá. Então, todos eles pensando, trazendo o entendimento deles para como preparariam esse reino divino. Então, ele fala, Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente. Foi, então, chamando um por um. Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Ou seja, qual é a água que solta, que libera coisas tóxicas, vamos dizer assim, esses miasmas, coisas tóxicas? Pedro, de pronto, sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado, é a água estagnada, sem proveito. O que Jesus está querendo trazer para a gente? Vamos trazer retratos, principalmente da natureza, para trazer para nós esses exemplos do que é o reino divino, a preparação do reino divino, como que a natureza trabalha em cooperação contínua. Então, Jesus vai trazer para nós essa reflexão. Então, Pedro logo fala, a água estagnada, ou seja, a água parada. A água parada, ela é o quê? Ela concentra aquelas toxinas, aqueles dejetos, que vão se assentar, geralmente, no fundo, e o quê? Soltar aquelas toxinas. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando, Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? De pronto, ele respondeu, é o peixe morto, senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Ou seja, então, aquele peixe que flutua, né, parado, é o peixe morto, é aquilo que nós, verdadeiramente, não devemos ser. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagás daninhos à plantação útil? Ou seja, qual é a terra que permite, né, se encher desses, dessas ervas do joio, né, no trigo? Ele fala, o interpelado pensou, pensou, esclareceu. Indiscutivelmente, é a terra boa, desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéreo. Então, aquele que realmente ainda está com o solo estéreo, não vai nascer nada, nem erva daninha, nem o joio e nem o trigo, mas aquela terra que está ali pronta, trabalhada, para o quê? Para germinar aquelas sementes boas, quando ela está sem utilização, o que acontece? Crescem as ervas daninhas. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu, Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? Ou seja, qual é a roupa, qual é a veste que se permite que as traças possam corroer? Ora, é a túnica não usada, é aquela que fica parada lá no armário, fica inerte, as traças vêm e corroem, comem aquele tecido. Endereçando o expressivo gesto, a Judas interrogou, que acontece ao talento sepultado, ou seja, aqueles dons que recebemos, aquilo que viemos com maior habilidade para desenvolver e também ajudar a desenvolver outros talentos não tão assim aflorados. O que acontece quando a gente guarda esse talento? Perde-se por inútil, Senhor. Lembra dos talentos? A quem multiplicou muito será dado e aquele que não multiplicou o que tem ainda será retirado. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo, ou seja, mais ali, firme Jesus, falando firme com eles. Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Trazeram da natureza animais, vamos dizer assim, temidos, lobos que caçam, que matam, as serpentes também, que com seu veneno também matam. E aí ele diz, nos lugares em ruína ou votados ao abandono. Aqueles que estão o quê? Aí, indo contra as leis divinas, contra a construção desse reino de Deus. Inertes, parados, não colocando seu talento em prática, deixando as ervas daninhas crescerem, se fazendo como peixes mortos, aqueles que flutuam e não aqueles que nadam. Então, são diversos os exemplos. E aí, André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Ou seja, aquela massa do pão, se não tem o fermento para levedar, trazer, movimentar o ar ali, ela vai o quê? Crescer. Então, a massa sem o fermento é uma matéria inerte. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou o bem-humorado. Agora vem a lição, né? Ele vem perguntando, chamando a reflexão, agora vem a lição de Jesus. O templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Ou seja, lá dentro do templo, nas adorações, nos cânticos, nas leituras, está cheio, mas a fome, lá, por lado de fora, onde nós devemos atuar e auxiliar os irmãos, aqueles que ainda passam fome, então, lá não se tem esses adoradores. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho que nos propomos? Ou seja, quando nas ideias deles eles se acham que essa preparação do reino divino vai vir somente com a meditação, somente com isolamento espiritual, somente com a adoração, se abdicando de entrar ali no meio de todos, trabalhando, cooperando, se eles acham que isso é a solução, ou seja, o que Jesus fala? Se o alimento tem que fugir, se o remédio tem que se afastar das doenças, como? Como? Como fazer? Ele diz, o reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora. Por meio, olha como Jesus nos convida a propagar essa verdade. Por meio dos pensamentos, por meio das palavras, por meio das obras e de nossas próprias vidas. Onde nós estivermos que nós possamos vivenciar os ensinamentos do Evangelho. No nosso lar, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, no grupo de amigos, pensando coisas boas, alimentando bons sentimentos. Por quê? A nossa boca fala o que está cheio do nosso coração. Se o meu coração está cheio de tristezas, angústias, eu vou expressar isso. E esse mesmo coração também alimenta aquilo que eu penso. Então, tudo que eu alimento no meu coração, eu alimento no meu pensamento e eu expresso em palavras. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Então, todos os dias o sol nasce e se põe. Tem esse ciclo do dia e da noite, mas incansavelmente está aqui para queimar esses miasmos dos nossos pensamentos, principalmente durante a noite, momentos de maiores ociosidades. Então, ele vem para nos ajudar. não é outro ministério da boa nova. Olha que interessante, agora gravem aí. Amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas. Então, amar trabalhando, aí sim, nós estaremos adorando o Pai acima de todas as coisas. Então, é na ação no trabalho que Jesus nos orienta. E servir, ou seja, durante esse trabalho, amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Então, guardem, amar servindo e servir amando. Eis a nossa orientação. Pautar-se por essas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei, a lei do amor, a lei maior. Maravilha, né? Maravilha. Então, vamos finalizar esse momento de reflexão pedindo ao Pai que nos inspire, nos trazendo aí confiança, coragem, perseverança, fé, enriquecendo a nossa fé e pedindo ajuda dos benfeitores espirituais que eles sejam aí os seus olhos, a sua fala para os nossos ouvidos, Mestre. Pai, para que possamos então juntos caminhar nesse movimento de trabalho, de servir, de amar. E é para isso que estamos aqui, reaprender a amar, como eles nos dizem, servindo, servindo, amando. Como nos lembra o nosso irmão Francisco, amar que ser amado, pois é dando que a gente recebe. E nós não nos preocupemos por aquilo que estaremos recebendo, mas por aquilo que estamos fazendo. Primeiramente por nós mesmos, porque estamos aqui e temos as responsabilidades primeiramente com as nossas consciências e estendendo isso a todos, ao próximo, como Jesus nos ensinou na parábola do bom samaritano. Quem é o nosso próximo? aquele a quem nós nos propomos auxiliar. Todos eles são os nossos próximos. Obrigada, Pai, por mais este momento. Ilumina o nosso lar, ilumina a nossa casa interior. Que este Cristo que aqui, ainda em forma de germe, mas com potencial divino, possa se expressar, florir e exalar dos perfumes da boa nova, onde quer que estejamos. Abençoe essas águas que aqui estão, que elas possam receber dessas energias que vêm do alto, de toda a natureza que nos circunda, de toda a criação. Ajude-nos, Senhor, a curar as nossas chagas do corpo físico e da nossa alma. Obrigada. Fiquem conosco hoje e sempre e que nós também possamos estar com vocês hoje e sempre, amando e servindo. Que assim seja. Boa noite a todos e um até breve, se assim ele nos permitir. Fiquem com Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto